Eu sei porque você não consegue vender da forma que você gostaria. Quer saber mais? Então vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto bem polêmico e eu tenho certeza que vai incomodar muita gente, principalmente você, que está na zona de conforto. E aí, além de estar na zona de conforto, você fica dando as dicas pra várias pessoas, cara. Eu gosto muito de participar dos grupos do Facebook e até mesmo alguns do WhatsApp. Tem muitos grupos bons aí que vale a pena a gente participar. Só que o que acontece? Infelizmente tem alguns grupos que você é obrigado, tá certo? Ah, você fala qual papel você usa, qual a tinta, qual a prensa e etc. Só não é obrigado falar o número da sua conta corrente, tá certo? E a senha. O resto é obrigado. Se não, você está fora desse grupo. É, meu filho, não é fácil não. Infelizmente acontece isso em alguns grupos, tá certo? É importante que tenha regras e que sejam respeitadas. E se você não quer respeitar essas regras, então é mais fácil você sair do grupo, tá certo? Bom também. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu falo isso para os meus alunos do curso online e até mesmo presencial. No presencial, em algumas turmas eu falo, tá certo? No curso online, eu já tive a oportunidade de conversar bastante com alguns alunos, tá certo? Tanto por e-mail como alguns pelo WhatsApp. Porém, a maioria entra aqui, ó, pelo ouvido e sai por aqui. Você vai entender. O que que acontece, cara? É bacana participar dos grupos? É bastante. Você vê bastante ideias, cara. Só que o que que acontece? Você tem que saber participar dos grupos. Não é sugar. Você tem que saber participar, tá certo? Participar ajudando também. Uma coisa é você dar uma dica para a pessoa. A outra é você fazer para ela, tá certo? Tem muita gente que quer que você faça para ela. E aí essa pessoa fica na zona de conforto. Mas isso aí é tranquilo de resolver. O que eu quero dizer é o seguinte. Você, por exemplo, está fazendo quadros personalizados. Quadro sublimático. E está vendendo bastante, cara. Aí você vai e posta no grupo a foto dos seus trabalhos, né? Posta um monte de caixa lá que você está vendendo, né? Que você está despachando pelos correios, transportadora. Fala, gente, eu estou vendendo muito esses quadros, que não sei o que. Gente, eu estou vendendo muito canecas de porcelana, fecho com celofane, coloco uns bombonzinhos. Nossa, eu tive aqui, ó, 700 encomendas só no dia dos pais, dia das mães. Já vi muito isso nos grupos do Facebook. Está errado? Tá. Sabe por quê? Porque você está estigando, cara, as pessoas fazerem o mesmo que você. Se você encontrou uma coisa que é super importante para você, que é o seu faturamento, que é o seu ganha-pão, tá certo? Que é o negócio que você coloca lá todo dia em casa, pensando no seu filho. Você vai e coloca num grupo das pessoas que fazem a mesma coisa que você. Está errado, cara. É por isso que você fica fracassando no mercado. E, ó, cara, eu garanto para você que você vai fracassar. Ou se não já está fracassando. Por quê? É essa palavra mesmo, fracassando. Uma palavra forte, cara. Depois as pessoas chamam a gente no WhatsApp e falam, ah, não consigo vender, professor. Está difícil o mercado, o mercado está saturado. Cara, está saturado? Está sim, por causa de você, cara. Você fica dando as dicas. Você fala a linha que você usa. Tem uma pessoa, um aluno meu, um tempo atrás ficava colocando lá o que ele fazia para fazer as bolsas. Aprendeu no curso online. Não tem problema nenhum, cara. Você aprendeu conosco, qualquer outro curso, não importa. Ele teve a oportunidade da vida dele que estava desempregado, né? Investiu no curso, ou seja, ele gastou lá aquele curso, fez aquele investimento, na verdade. E aí ele vai dar de uma beijada dentro de um grupo fechado que trabalha só com isso? Você consegue me entender? Ele falou lá o tipo de tecido que ele usa, o que ele faz para fazer dublagem, aonde ele compra a linha, aonde ele compra lá o negócio que tinha que fazer um velcro, aonde que tinha que comprar lá o negocinho para fazer, para que fique... Para que fique impermeável, cara. Eram umas bolsas bem bacanas, mas o cara dava todas as dicas. Aí eu falei, meu, vou conversar com esse cara aqui. Falei, viu? Vou chamar de Zezinho, tá? Falei, Zezinho, é o seguinte, cara. Você fica dando todas as dicas. Você quer ajudar? Ajuda, cara. Dá uns macetezinhos ali, outro aqui. Mas você fala tudo, cara. Tudo que você está faturando, você vai lá e posta, cara. Pô, Falcão, verdade, né, cara? Eu não tinha pensado nisso, não sei o quê. Eu perco o maior tempo aqui no grupo, fazendo as coisas e tal. E até minha esposa fica brigando comigo. Já me falou um monte que esse aqui é o nosso ganha-pão, que é o nosso diferencial. E ela fica me buzinando, você está me buzinando agora. Agora que eu estou acordando para a vida. Cara, você acredita que ele acordou para a vida? Tarde, mas acordou. E hoje ele tem uma loja no shopping. Eu disse no shopping, cara. Antes que ele ficava dando as dicas aí, etc. Todos os macetes possíveis. E até ensinando como fazer. Ele ficava lá na casa dele. Ele não conseguia sair daquela mesmice. A famosa zona de conforto. Ele disse o seguinte, Falcão, depois que você me deu aquela comida de rabo, que é a verdade que eu falo mesmo. Cara, eu comecei a crescer, cara. Até sair desses grupos aí. Eu falei, você não precisa sair, cara. Continua. Pode dar uma ajudinha ali, outra aqui. Como eu faço também, faço aqui nos vídeos, tudo. Eu não dou nada de mão beijada, pessoal. Eu não dou nada de mão beijada. Eu estou compartilhando aqui o conhecimento, as dicas para vocês, para o crescimento profissional de vocês, tá certo? Agora, quer um exemplo? Tem gente que já chegou aqui, já chamou no WhatsApp. Viu? Qual é aquele fornecedor que você faz aí, cara? Estou querendo fazer uma revenda aqui em Fortaleza, em Belém do Pará, Maceió. Falei, cara, corre atrás, bicho. Aí eu pago só consultoria. Falei, meu, não dou consultoria, cara. Você tem que correr atrás. Uma vez eu fiz uma sacanagem com o meu colega aqui, cara. Ele é técnico em hardware e ele vende as peças de informática. Eu falei, vou fazer um teste, cara. Conheço ele mais de 20 anos. Eu falei, viu, Júnior? É o seguinte, estou a fim de vender essas peças aí também, cara. Esses insumos, né? Pente de memória, HD, SSD, etc. Placa de vídeo. Passa um fornecedor aí, cara. Preciso agregar mais lá na minha loja virtual. Pô, Falcão, está de sacanagem, hein, cara? Você já tem lá, você já é conhecido com não sei o quê, agora você quer furar meus olhos? Você está entendendo, pessoal? Você acha que ele vai passar pra mim independente da amizade? Quando você faz isso, amanhã esse cara está vendendo aí super barato do seu lado só pra ferrar com você, cara. Então você tem que pensar muito quando você faz isso, de dar as dicas, né, todos os macetes possíveis nos grupos fechados, cara. Você não consegue perceber isso, cara? Que às vezes o seu fracasso, né, que você não está vendendo porcaria nenhuma, é por causa disso, que você não sai do Facebook, não sabe aproveitar os grupos, mas fica lá dando um monte de dicas, gente. Pelo amor de Deus, o que mais a gente recebe aqui, Poxa, professor, eu não consigo vender. Eu falei, meu, não esquenta a cabeça, não. Depois eu converso com você. Aí eu pesquisei essas pessoas, cara. Tem nome, sobrenome, tem todo o cadastro aqui das pessoas. Eu falei, viu, você não sai da rede social, cara. Em vez de você perder o tempo estudando, não é o meu curso, faz qualquer curso, mas estudar, cara. Entendeu? Estudar costura, por que não estudar o inglês, que ajuda bastante no diferencial, se você for fechar com alguma empresa internacional, tá certo? E aí? Você acha que não dá pra fechar, não? E aí as pessoas começaram, né? Algumas pessoas que eu converso, começou a entender esse negócio. Falei, cara, olha onde eu estou. Eu não fico dando nada de mão beijada, cara. Eu dou minhas dicas. Nos grupos também dou minhas dicas. A pessoa, ah, eu estou com um problema aqui que está arriscando a impressão. Não está saindo a tinta preta. Ó, você tem que fazer o teste de jatos, né? De verificação dos jatos. E você tem que fazer a limpeza. Aí o cara vai lá, chama no WhatsApp, chama em box. Ô, eu vi que você me deu a dica lá. Como é que faz isso? Falei, cara, eu te dei a dica. Agora você corre atrás pra aprender. Tá entendendo, pessoal? É diferente isso. Agora, né, eu vejo as pessoas só colocando um monte de informação. Gente, eu estou vendendo aqui uns quadros sobre matos. Gente, eu estou fazendo uns azulejos. Eu estou fazendo uns negocinhos aqui de pedraria. O cara está dando, meu, de mão beijada, falando que está vendendo. Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Então é por isso que você não sai da mesmice. Por isso que você não cresce, cara. Tá certo? E eu sempre falo, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Saia aí das redes sociais, se concentre no seu negócio, que você vai faturar muito mais. Mas muito mais mesmo. Tá certo? Eu sei que vai virar um pouco polêmico isso aqui. Não estou criticando os grupos. Eu tenho grupo também. Tá certo? Porém, cara, tem que saber utilizar. Não fica dando de mão beijada, não, cara. Porque amanhã ele está do seu lado. Ah, mas eu estou aqui em São Paulo e ele está lá em Fortaleza. Cara, internet com um clique. Com um clique o cara vai para outro site. Ele achou mais barato. 10 centavos mais barato ele vai lá. Tá certo? Gostou dessa dica? Clique em curtir. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve. E faz o seguinte, cara. Coloca aqui nos comentários se você concorda ou não concorda com o Titio. Ou se você agora está refletindo sobre isso. Se você fazia isso e agora vai começar a pensar realmente. Cara, se concentra no seu trabalho. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Até mais! Até mais!